Eu vejo a glória do Senhor já aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar Que o amor desiste em lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória andando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Quanto tempo eu andei Quanto tempo eu fiquei Eu sinto em luz Me faz viver Brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Me faz viver Brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Os reinos se abram Os povos se curram As pentas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o Senhor 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 Eu não sei o que dizem os homens Nem as cartas do carô Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena Eu não sei o que dizem os homens Nem os seus planos sobre mim Mas eu sei que Deus me deu a vida Pra valer a pena Pra valer Por amor Por amor Por mim Por mim Por mim Ah, caga